E a noite promete ser de milhões com a banda formada pelos Montes Clarenses, Fabinho e Foca. O samba de milhões promete agitar a quinta universitária da Espumontes. E o Web Terra te mostra todos os detalhes de mais um dia que promete entrar na história dessa festa que completa 50 anos esse ano. Vem comigo! A gente se preparou bastante para esse show. Vai ser um show incrível, se Deus quiser. Quem estiver aqui no parque não vai se arrepender, não. Vai ser talvez um dos nossos melhores shows. O melhor. O melhor. Graças a Deus, depois de muito trabalho, a gente conseguiu chegar talvez em um dos maiores palcos da região. E para nós é uma honra incrível. Vai ser um show muito para cima, muito alegre. Para nós é uma honra total aqui. Inclusive, agradecer o pessoal da Cia e toda a população de Montes Clarenses que nos abraça há mais de dois anos também. Isso aqui é resultado do nosso trabalho e é um reconhecimento que a gente está tendo aqui. Então, a gente sempre foi muito fã, né? Viveu essa questão da música brasileira, assim, nas suas raízes mesmo, né? Através da capoeira. A gente tem uma raiz em comum aí relacionada com a capoeira. Através também do próprio samba, né? Então, em suas vertentes, assim, Foca, a gente costuma falar, a Foca sempre tocou assim, pagode, né, Foca? Desde 11 anos de idade, estava ali na escola normal ali, tocando, se divertindo com os amigos. Então, sendo brasileiro e músicos, né? A gente tem muita coisa para estudar aí que já está muito próximo da gente. Olha, eu estou amando, os shows são maravilhosos. A prefeitura está de parabéns pela escolha dos cantores. Eu sou apaixonada por música e samba, sertanejo. Ai, eu estou na expectativa a mil aqui. A expectativa de você é sempre as melhores. Estou aqui desde o primeiro dia na Expo Montes, não perco um dia. E é claro que a noite de samba vem para brilhantar ainda mais a Expo Montes, principalmente para a gente que ama samba. Eu quero que você deixe um recado para Montes Claros, que completa 167 anos esse ano. Ah, Montes Claros, minha terra, nasci aqui, né? Já rodei o país inteiro e toda vez que eu viajo, eu sinto aquela sensação de voltar. E todo ano eu estou aqui. Então, parabéns, Montes Claros, terra linda, a terra da arte e da cultura. E que venham muitos e muitos anos aí. Com mais Expo Montes. Com mais Expo Montes, é claro. E com mais dias, porque 10 dias é pouco, tá? Muita coisa já aconteceu nessa cidade. E espero que aconteçam muitas outras positivas para todas as pessoas daqui, que todo mundo possa viver a cidade de uma maneira boa também, junto com as coisas que tem. Tem o samba de milhões, tem eu, tem foco aqui, vocês aparecem lá todo mês. A gente faz uma roda de samba aqui em Montes Claros, que é sensacional. Quem já foi, não esquece. E vamos continuar aí na luta aí, todo mundo trabalhando bastante e construindo um futuro bom, né? Positivo, melhor. Queria desejar um feliz aniversário para todos nós, Montes Claros, né? 167 anos, não são 167 dias. E aproveitar o pessoal para convidar também para a nossa roda de samba, né? Porque o samba de milhões, ele começou como um evento. E ainda é um evento. Em 2024, que a gente resolveu fazer essa nova roupagem de alguns shows, né? Então, dia 24 de agosto, Aqui no Parque das Posições Mes, a gente vai estar trazendo o Bruno Diex, que é do Grupo Jeito Moleque, no nosso evento. Então, você que está vendo aí, não esquece, compra o seu ingresso lá e vem curtir essa energia gostosa com a gente. Eu queria que vocês deixassem, fizessem só uma palhinha para a gente. Pode ser? Pode ser. Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba Com meu anel de bamba Entrego a quem mereça salva No chão do bumbi Eu não sou de bebê, mas se beber é dólar E 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 se beber é dólar Nas mãos desse rosto é cancí Pois já mora Nossa fruta é dólar E se beber é dólar E se beber E se beber